Aí DJ Aurélio, acompanha a versão, ó Aí, aí, é assim ó, então pega a visão Eu paguei um motel e o ar veio quebrado Eu já tô suado, eu já tô suado, eu já tô suado Eu e a puta na cama, só no Vapu Vapu Eu já tô suado, eu já tô suado, eu já tô suado Mordendo o dedinho, olhando pro novinho Se zibendo pra mim Descendo, descendo, desce, desce Sobe, sobe, descendo, descendo Desce, 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 desce Sobe, 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 sobe Desce, 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 desce Sobe, 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 sobe Ei piranha tu quer o que? Piranha quer o que comigo? Tu sabe que eu sou cachorro, tu sabe que eu sou bandido Tu sabe que eu não presto igual mais puta No sigilo e se me vê no meio do baile Cago aqui balançando Eu vou passar, passar, passando Sarra e sair andando Eu vou passar, passar, passando Sarra e sair andando Eu vou passar, passar, passando Sarra e sair andando Eu vou passar, passar, passando Sarra e sair andando Aí, DJ Aurélio Acompanha a versão, ó Aí, aí É assim, ó Então pega a visão